Na noite desta terça-feira, uma audiência pública promovida pela Prefeitura tratou do trânsito de Sorriso, discutiu o plano de mobilidade urbana da cidade. A reunião foi conduzida pelo secretário municipal de cidade, Leonardo Zanqueta. Durante a audiência pública, foram apresentados dados e diagnósticos traçados pela equipe da secretaria. Nosso trânsito está bastante violento, nós temos um número elevado de acidentes, muitas vítimas sendo encaminhadas com bastante ferimentos. Então, a gente tem que se preocupar com o fluxo de veículos na cidade e a proteção dos pedestres e dos usuários. Então, nós temos recebido muitas reclamações, nós temos visto que a cidade está chegando no limite dela, no fluxo. Nós temos hoje uma frota de quase 62 mil veículos. Então, a gente identifica que nós precisamos tomar uma atitude pensando em Sorriso daqui a alguns anos, planejando ele de forma mais estruturada. Então, hoje, nós fizemos essa audiência para ouvir da sociedade organizada, das pessoas, o que elas têm, os seus anseios. Vamos apresentar alguns dados que nós já levantamos de pontos críticos, problemas de fluxo, problemas de acidente, aonde estão acontecendo o maior número de acidentes. Ouvir o que as pessoas têm e, daí, num segundo momento, trazer as apresentações de propostas para solucionar o trânsito, sempre pensando lá na frente. Zanqueta informou que está estruturando um núcleo de planejamento urbano dentro da Secretaria, e que esse deve ser um trabalho contínuo. Ainda, segundo ele, profissionais especializados em áreas específicas de trânsito devem ser contratados para garantir um desempenho ainda melhor das atividades. Na ocasião, os dirigentes ouviram as propostas da população principal interessada na melhoria do trânsito. Falta muita coisa para a gente estar no trânsito ainda, melhorar o trânsito da gente. O que você acha que tem que melhorar? Tem que melhorar a sinalização, respeito um com o outro, o mais importante disso tudo. Participaram da audiência representantes da sociedade civil organizada, policiais, bombeiros e agentes de trânsito que lidam diretamente com as questões relacionadas ao tema. Márcio Pires, coordenador dos agentes de trânsito, pede para que os motoristas usem mais o bom senso e sejam mais gentis no trânsito. Um detalhe que pode mudar a vida de uma pessoa. Chegou num cruzamento onde não tem sinalização, por exemplo, a placa de páreo, preferência do lado direito. Temos que ter essa paciência quando chegar no cruzamento. A gente sabe que hoje todo mundo tem uma vida corrida. Mas no trânsito a gente sabe também que é muito fácil alguém se machucar ou a gente acabar machucando alguém. Então se todo mundo tiver um pouquinho mais de paciência é possível melhorar e melhorar muito o trânsito de Sorriso.